Salve rapaziada Mil Grau, como vocês já viram no título do vídeo, mano, a Startinha Mil Grau foi presa. Isso mesmo, a moto nova que nós comprou recentemente aqui pro canal já foi presa, tá prendida, mano, não tá na rua. E hoje eu vou contar tudinho pra vocês como é que aconteceu da Startinha ser presa, que muitos mano me perguntou no Instagram, família. Mas hoje eu vou falar tudo aqui nesse vídeo, e se você ainda não segue no Instagram, segue lá, Hugo.Mil Grau é o primeiro link aqui na descrição, família. Segue lá que toda hora nós tá postando story, então tem muito conteúdo lá também. Firmeza no canal, tá ligado, né, se inscreva aqui, ativa o sininho, já deixa o like no vídeo. Voltando aí pra Startinha, mano, como é que ela foi presa, cara, como é que moto nossa vai presa? Andando de uma roda, né, mano? Nós só andamos de uma roda, tipo, véi, é direto andando de uma roda. Então a chance de ser presa, tipo, andando de uma roda é bem maior, véi. Nós tava naquela pista deserta, no mesmo lugar que a Royalty foi presa, mano. Tava eu e uns amigos meus, só que na hora, só quem tava andando de uma roda era eu, só eu, mano. A moto do David tinha quebrado o cabo de embreagem, outros, mano, lá tinham parado de andar. E eu, mano, como, véi, gosto de ficar andando de uma roda direto, peguei e tô lá andando, descendo aquela baixada, véi. A moto no controle, véi, soltei um raspão nela. E na hora que eu fiz o retorno pra voltar, aí já azedou o rolê, mano. Acabou a felicidade ali mesmo. Na hora que eu retornei, acabou a felicidade, mano. Já dei de frente com a viatura. Então, na hora que eu tava descendo ali, ó, no grau, véi, eles já estavam vindo atrás, entendeu? Aí na hora que eu retornei, já dei de frente com eles, mano. Os caras já falaram logo, véi. Bora aí, ó, sua moto vai ser presa, sua habilitação e já vamos direto pro pátio. Não teve nem muita conversa, lenga-lenga, mano, nada. Os caras só falaram, véi, vamos pro pátio. E a moto foi presa desse jeito. O bom disso tudo, nessa história, é que só a minha moto foi presa. De todo mundo que tava lá, mano, só a minha foi presa. Isso é ruim pra mim, né, mas bom pros caras, né, véi? Porque só a minha moto ser presa, hoje mesmo eu já vou ligar o David pra ele ir lá buscar a moto comigo, véi. Fazer esse corre todo, porque tem, mano, tem que fazer, buscar um monte de papel. É comprovante de endereço, tem que ir no cartório e autenticar as xerxes, véi. É muito trabalho. Já vou ligar aqui pro David pra nós ir atrás desses papéis, mano. Só falta ele não atender. E aí, cachorro, tá dormindo, né? Tá vivo, mano? Tá vivo, rapaz. Tá vivo? Tá vivo, rapaz. E aí, bora lá atrás dos papéis, moço, pra tirar essa artinha. Acorda. Hã? Põe aí agora. Dá, bota até que vai demorar um pouquinho, hein, que até você acordar aí. Ah, pra jogar água em uma cara do zero. Pode crer, tô esperando, cachorro. Falou. Falou. David chegou já aqui, pra nós ir no corre, da startinha. Será que é onde ela sai, mano? Vai startinha agora. É nossa. Ninguém fica com ela não, mano. Vamos lá então, já separar esses papéis e ir no cartório resolver tudo. E vocês ainda vai ver a startinha nesse vídeo. Assiste até o final, já deixa o seu like aí, ó. E vamos pro rolê. Vamos passar aqui no Detran primeiro, rapaziada. Que eu tenho que pegar um PA2 da startinha. Pegar o PA2 da startinha. Tem que passar no cartório, mano, pra autenticar alto os documentos. Hoje nós vamos ficar só por conta disso aí. Só por causa de tirar a startinha. Tamo aqui na moto do David. Ele tá aí na garupa aí, fazendo esse corre com nós. É, moleque, dá trabalho, viu? Hoje nós vamos gastar o dia inteiro só pra tirar a startinha. Mas no final do vídeo, vocês ainda vão ver ela aqui ainda. Firmeza? Vou encostar ali no Detran. E já volto com outro vídeo. Já arrumamos os papel tudo aqui na parte da manhã, família. Papel demais, mano. David tá aí sonhando com a CBR, ó. Eu vou mandar a CBR. Raspa, raspa, raspa. E aí, moleque, chama. Agora, mano, depois de nós ter feito esse processo todo aí de correr atrás dos papéis, autenticar. Agora sim, nós vai lá no batalhão pra ver se tira a moto. Ver se ainda sai hoje, né, velho? Porque nós gastamos só de manhã inteira e só correndo atrás dos papéis, mano. E eu ainda tô meio que o meu pé machucado. Não sei nem como eu machuquei meu pé. Só sei que tô mancando demais. Mas nós vai, ó. Agora, nesse corre, pra buscar a startinha lá no batalhão, mano. E depois nós já vai fazer um vídeo com ela. A startinha saiu, moleque! Segura! Estamos no gesto de novo, velho. Liberdade cantou aí pra startinha. Já estamos no rolê. Olha a tirada de giro, olha a tirada de giro. Só a tirada de giro, parça! Que é pra comemorar a startinha. Pé no banco. Trocando de faixa, né? E é isso aí, família. Mano, tô muito feliz com minha motinha de novo na rua, velho. De novo. Recentemente encontrei ela. Já tem passagem agora. Era primária, agora já tem passagem. E tô muito feliz, mano. Com minha motinha na rua de novo. Outra vez. Tá, eu e eu aí, o Mano David, comemorando. Ó, segura. E aí, o Mano David, comemorando. Ixi, dá para de neutro. E aí, o Mano David, comemorando. E aí, o Mano David, comemorando. Vamos brindar o dia de hoje, moleque. Vamos brindar. Vamos brindar o dia de hoje, que a Sartinha tá na rua. É isso aí, família. Felicidade aqui tá demais. Não deixa de se inscrever aí no canal, hein? Pra você ficar sempre por dentro das novidades do que que tá acontecendo. Se inscreva no canal, dá o like no vídeo e ativa o sino, mano. É muito importante você ativa o sino e dá o like. Pro YouTube sempre tá mandando notificação, firmeza? E as fotos-chave, mano, é no meu Instagram, ugo.milgrau. Primeiro link aqui ó, da descrição, firmeza? Um salvão pra geral e é nóis que voa!